E o Thiago Brandi, número 6, como líder. E o Flávio dá a saída, começando o jogo pra você ligado conosco. Já tem bola virada do alemão, bloqueada ali. Teve desvio no bloqueio, ponto. Primeiro ponto do jogo. Aí na imagem recuperada. Um ataque do alemão. Eles aproveitam o fator casa pra dar o seu máximo, né? Então eles vão arriscar em todos os fundamentos pra poder tentar sair com uma vitória nesse jogo. Olha que bola do Marlon pro Gustavão, hein? Passe de craque, Gustavão no meio de rede. Colocando mais um ponto a favor do Sesc Rio. É uma linda levantada do Marlon agora. Aí o Flávio. O saque tático, Fábio Paes, Everaldo. Pro Renato. Salvou o Alassi, Maurício Borges. Na saída de rede, tabela com o Alassi. Mais um ponto do Sesc. Maurício Borges até que foi um bom levantador agora. O Maurício Borges, ele é muito acreditoso também. Tá muito mais. De 1,97. O saque tático. Marlon levantando. A saída de rede. No Alassi. Mais um ponto do Sesc. Mais um ponto do Sesc. Sempre ele. O Alassi. Chegou por inteiro no lance. 10 do Henrique Maringá. Forçando o saque. Carimbou ali o Thiago Bendri. Shazam. Não teve devolução. Pancadaça do Renato. Carimbando o Thiago Bendri. O Alexandre saiu, entrou o Thiago Bendri. Vamos que vamos. Gustavão no saque tático. Recepção foi estranha. Vai ter que passar de graça. Tentou explorar o bloqueio. Rábio Paz. Para o Gabriel Franco. Gustavão. Marlon. Para o Alassi. É contra-ataque do Denk. Everaldo lá na saída de rede. Para o Rodrigo Teles Alemão. De novo vai lá, Alemão. Tentou cortar. Não passa pelo bloqueio do Flávio. Mais um ponto do Sesc. Claro do que isso. Só que agora ele tirou o peso da bola. Quase achou um espaço ali perto do Martínez. Gustavão no meio de rede. Salvou ali o Daniel Rossi. Vem contra-ataque na saída de rede com o Alemão. Ô Marlon. Mas o que que é isso, Marlon? Olha a pressão para cima do saque do Marlon. Saque tático. Fábio Paz. Everaldo. Contra-ataque do Sesc. Marlon no meio para o Gustavão. Tem de novo. Maurício Borges explorando o bloqueio. Fábio Paz. Everaldo. Contra-ataque ali do Vitor Hugo. Ô Alassie aí. Cobrido o bloqueio. Já tem ponto do Sesc. Vamos aguardar o replay instantâneo. E a torcida vem junto com o Everaldo. Saque tático. Encontra-ataque com o Alassie. Agora vai trabalhar essa bola. Entrada de rede. Renato. Ponto do Sesc. Ponto do Sesc. Renato tentou explorar o bloqueio. Aí a imagem recuperada. Renato. Saque tático do Gustavão. Everaldo lançando na entrada de rede. Agora vem contra-ataque do Sesc Rio. Ih, acharam o Alassie sozinho. Sensacional. Maurício Borges achou o Alassie sem bloqueio nenhum. E aí é fatal. Carimbou o Everaldo. Pelo que eu vi no som ambiente. O Juninho entrou no lugar do Gabriel Franco. Troca de ponteiros. Juninho no lugar do Gabriel Franco. Juninho que é o número nove. Sete pontos a diferença. Tá aí. Mais um ataque do Denki. Juninho. Saque viagem do Juninho. Maurício Borges. Thiago Blendry. Tabelou com o Maurício Borges. Bloqueio salvou. Vai ter que passar de graça essa bola. Vai trabalhar o Sesc. Sanchez. Bem de rede com o Flávio. Bloqueio funcionou. Fechou a porta. Fecha a porta. Gabriel Bertolini. Olha o Bertolini. Olha o Bertolini. Não passou. É, o Bertolini pegou, hein. Olha aí. Com uma mão só. Everaldo no saque. Marlon. Vem de... O ataque agora foi estranho, mas vem de novo o Denki. Everaldo pro Alemão. Na diagonal, Wallace salvou. Brandly. Maurício Borges. Passa de graça. Juninho. Everaldo de novo pro Renato. Bloqueio salvou. Passa de graça, Juninho. Maurício Borges. Tá bonito o rali. Marlon. Na série de rede. Pro Wallace. E agora não deu. Ponto do Sesc. Um momento de alguns passes meio esquisitos, mas foi boa jogada. Muito obrigado.